E eu não sei se vocês se lembram, mano, mas eu fiquei de fazer umas paradas, de dar alguns presentinhos, fazer algumas surpresas pra eles, tá ligado? Galera, já carreguei tudo, mano. A mesa, os cavaletes. Oh, o papai meu chegou. Lembra aquele carrinho nosso parante? Aí é que virou. A gente tá sentindo na pele o que é ter um amigo e ter parceiro aqui dentro dessa auxílio. E pensar assim, né? A gente tava pra fechar as portas, a gente só não sabia quando. O carro de corrida te dá dinheiro, tipo assim, de vez em quando, não é muita coisa, você tem muito gasto, né? E na situação, você não precisa arrumar patrocínio. E aí, minha rapaziada, fala mesmo, bom dia, bom dia. Eu sou o Faustino, seja muito bem-vindo aqui no canal pra você que não conhecia. E hoje, rapaziada, o que a gente vai fazer hoje? Vocês se lembram, vocês sabem que a gente mudou de oficina, né, véi? A oficina oficial do canal não é mais aquele muquifo que era antes, aquela portinha. A gente mudou pra um lugar muito maior, muito mais organizado. O pessoal do 2RG lá tá conseguindo receber melhor os clientes, a gente consegue gravar vídeos melhores. A gente vai fazer várias coisinhas legais pra vocês lá. Pra gente ter nosso estúdio, mano. Nosso local de gravações aqui, trazer a novelinha de marcha pra vocês. Um negócio mais organizado. E eu não sei se vocês se lembram, mano, mas eu fiquei de fazer algumas paradas, de dar alguns presentinhos, fazer algumas surpresas pra eles, tá ligado? Tipo, fazer algumas coisas que vão ser úteis, tá ligado? Lá pra oficina. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu já fiz. Mano, não sei se vocês se lembram. Esse carrinho aqui, ó, era um carrinho velho pra caramba. Quer dizer, continua velho, né? Mas que tava tudo caindo, tudo balançando. Era uma coisa mó feia, era tipo um cavalete de levar a caixa, tá ligado? De colocar o cartinho em cima. Aí, mano, o que que eu fiz? Eu meio que reformulei ele, rapaziada, pra ele virar um carrinho de levar a peça, tá ligado? Por exemplo, lá, chegou uma peça pesada, um câmbio, alguma coisa, coloca o câmbio em cima e leva, entendeu? Mano, antes não servia pra porra nenhuma, bem dizer, tá ligado? Só pra encher o saco. Aí eu catei, aproveitei o material dele mesmo, cortei, dei uma lixada aqui, ó, tirei as partes, tava ferrujado. Ficou uma gambiarra bem feita. E então a gente transformou aquele carrinho feio deles lá. E aí, rapaziada, olha só o que eu mandei fazer, mano, se liga. Beleza, três bandejinhas de inox. Na verdade, acabou ficando até a chapa um pouquinho grossa demais, tinha que fazer a chapa mais fina, mas não dá nada. E aí tem as divisórias lá em cima, eu vou mostrar pra vocês, fiz umas divisórias pra fazer um nicho. Tipo assim, ah, desmontou uma peça de um carro e tal. Aí coloco os parafusos aqui, outros parafusos aqui, outros parafusos aqui, tá ligado? Eu mandei fazer três peças. Agora eu só não sei se eles erraram na chapa ou se foi eu que passei, porque ficou extremamente... Ah, não, dá pra fazer, mas ficou grosso, tá ligado? Então a chapa de, sei lá, 2.5mm, tinha que ser 1.5, mas beleza. Agora isso aqui, ó, isso aqui vai lá naquele carrinho lá, se liga. Vou lá levar pra vocês verem. Aí, mano, ó. Pronto. Só pintar tudo de preto. Colocar esses reforcinhos aqui. Que eu fiz com o próprio material que eu tirei da mesa. É, depois a gente solda, né? Só pra vocês entenderem como vai ficar. E tá pronto o carrinho de levar a peça, mano. Peça pesada, essas coisas. Coloca aqui em cima. Pra umas portas suavar, ó. Então o jeito que eu achei, mano, de a gente aproveitar aquela mesa, tá ligado? O material e tudo mais. Cortei o outro pedaço, soldei esse aqui. Soldei essa barrinha aqui de inox. Vai suave agora. Então é isso aqui, rapaziada. Esse aqui é um dos presentes que eu vou levar lá pra 2RH. Beijinha aqui, mano, como eu falei pra vocês, ó. A gente coloca aqui dentro isso aqui. Dá um pontinho de solda. E aí fica tipo uma bandejinha com 4 nichos pra separar os parafusos, tá ligado? Ah, daí eu tirei os parafusos do cabeçote. Deixa aqui. Os parafusos do card. Deixa aqui. Os parafusos do sei o que lá. Deixa aqui. Tá ligado? Aí eu fiz 3 bandejinhas. Coloca aqui, ó. Um contra o outro. E vai ficar desse jeito aqui. E aí, Jardimão? Beleza ou não? Precisaria que você dê essa soldadinha pra mim aqui, ó. Soldar aqui. Vai reforçar nessa solda. Aí depois a gente vai colocar essa chapa aqui, ó. Aí essa chapa não tem necessidade de soldar tanto. Só dar uma travada nela boa porque ela não vai sair daqui. E aí depois só dar esses reforcinhos aqui. Fechou? Rapaziada, muita gente me pergunta, mano, nos vídeos, o que meu pai faz do que é empresa, tá ligado? Então vou comentar que eu tô aqui embaixo e vou mostrar pra vocês o que que fabrica. Isso é uma metalúrgica, mano. Isso faz de tudo que o cliente pedir, tá ligado? O cara vem pro projeto, a gente desenvolve aqui mesmo e executa, mano. Coisa pequena, coisa grande. Isso aqui, mano, é um elevador troller. Olha só. Foi todo desenvolvido aqui na empresa. Tudo que vocês tão vendo aqui foi desenvolvido na empresa, tá ligado? Toda a parte estrutural, mecânica. Isso aqui, rapaziada, é um moinho de óxido. Isso aqui eu acho que tá reformando, mano. É, reformando, dando manutenção, tá ligado? E também, se eu não me engano, foi feito aqui também há muito tempo atrás. Mas agora tá dando manutenção porque como é um moinho de óxido, ele dá bastante manutenção. Parte de caldeiraria, chaparia, esses bagulhos, mano. Faz tudo, tá ligado? E aqui é a parte do aço carbono, mano. Lá em cima tem a parte do inox. Vou deixar aqui pra vocês os contatos. Aqui na descrição, mano. De repente, você que tá vendo aí que você é empresário, tem bicho, tem alguma coisa e tá precisando de algum trampo desse, entre em contato aí e vamos desenrolar juntos. Vamos lá. Tá bom, hein? Tirolinha. Tá, minha rapidez. Voltamos aqui em outro dia, mano, pra terminar os presentes que eu vou fazer pra 2RH. Tô gravando aqui fora porque lá dentro tá muito barulho. Eu vou até pedir pro Minhoca, de repente, baixar um pouquinho a soma edição, se ficar muito ruído. Mas as máquinas estão trabalhando, né, velho? Deve estar até falando meio alto do carro de condição original aqui. Vamos lá, mano. Olha só. Ficaram prontas as bandejas aqui, ó. Que eu vou usar pra fazer 2 carrinhos, tá ligado? Pode colocar ferramenta, levar pra lá, levar pra cá. Pode deixar do lado do carro quando a gente for desmontar. Depois a gente fica de preto, coloca uma borrachinha aqui. Vai ficar filé. Aqui também, ó. Eu tenho as cantoneiras já. Vou colocar aqui do lado pra fazer o teste. Mas não, bagulho rústico. Mas que funciona, entendeu? Estamos fazendo aqui tudo com material e aço pra reciclar daqui da empresa, entendeu? Acabei de desenhar também, mano. Essa vai ficar pronta. Tipo um suporte, assim, pra gente colocar no lavador de peça. Por quê? O lavador de peça é meio que um tanquinho. Quando a gente chegar lá pra entregar, vocês vão entender. Ele é meio que um tanquinho assim. E aí, quando você vai lavar a peça, mano. A peça fica sempre em contato pra que ela... Com o líquido que vai ser lavado, tá ligado? Seja com o diesel, com o gasolina. Então, você tá lavando e tá sujando ao mesmo tempo. Aí eu fiz meio que uma grelhazinha assim pra lavar a peça em cima. E aí, a gasolina, o diesel, o thinner, sei lá como se vai lavar a peça, ele cai pra baixo, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar tudo aqui já já. Aí eu mostro pra vocês. É, galera. Estamos aqui em outro dia. Vou gravar mais um pedaço desse vídeo. Hoje eu acho que a gente vai adiantar bastante as coisas, tá ligado? A gente terminou algumas coisas que a gente começou nos dias passados que a gente veio aqui. E olha só como é que ficou o carrinho que eu mostrei pra vocês em outro dia. Lembra que eu mostrei só a bandeja, as cantoneiras, tudo separado? Eu acho que eu mostrei, né? Já soldei ela, tá ligado? Agora a gente vai pintar de preto. Comprei essas placas aqui de plástico, mano. Pensa num bagulho caro. Plástico não, borracha, desculpa. Pra gente cortar e colocar certinho aqui em cima, tá ligado? Pra as peças ficarem tipo em cima da borracha. E aí eu comprei os rodíziozinhos, mano. Aqui, ó. Pra colocar os pezinhos aqui embaixo. Pô, vai ficar um carrinho da hora, mano. Pra você carregar a ferramenta pra lá, pra cá. Colocar bandeja de parafuso, colocar peça em cima. Deixar do lado do carro pra mexer, entendeu? Comprei também uns rolamentos aqui, ó. Pra gente poder fazer... Isso eu tenho que projetar ainda, mano. O suporte... Aí, se liga. Mano, eu quero fazer dois suportes daqueles de montar o motor, tá ligado? Que você encaixa e aí você consegue montar o motor, virar o motor e tudo mais. Quero fazer rolamentado, mano. Pra ficar tipo livrezinho. Fazer um negocinho legal, tá ligado? Um negócio básico, mas legal. Porque normalmente os que se vendem não é com rolamento, né, mano? Então fica embustinho, não fica... Sei lá, não fica tão legal assim. Tem mais umas outras coisas que eu fiz também, mas eu já mostro pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, mano. Agora sim, a gente vai adiantar. Na hora que estiver tudo pronto, a gente vem e eu mostro pra vocês tudo certinho. A gente pega, carrega e vai lá levar os presentes pra 2RH pra ver qual que vai ser a reação deles. Mano, a gente tá precisando muito... Aqui tá fazendo muita falta, principalmente as paradas de montar o motor. Mas eu quero ver, mano. Eu quero ver qual que vai ser a reação deles quando eles receberem todos esses presentes. Tá vendo esses carrinhos, essas coisas que eu tô fazendo pra 2RH? Você que tá patrocinando. Você nem sabe. Parabéns, viu? Você é um cara de bom coração. Vai ser caro esse carrinho. Mano, olha que nervoso o esqueminha que eu fiz pro lavador de peça, rapaziada. Ó, se liga. É um sanduíche, tem que montar aqui ainda. Tá ligado? Mas, por exemplo, na hora que eu for levar lá na oficina, vocês vão entender melhor. Só que isso aqui, ele vai em cima do lavador, tá ligado? Ou seja, a pessoa vai lavar a peça aqui e a peça vai escorrer por aqui, entendeu? Tipo, é como se fosse uma grelha mesmo. E aí, por exemplo, você não fica banhando a peça na gasolina ou no diesel sujo que você lavou. Se tudo que você lavar aqui em cima, vai escorrer pra baixo, tá ligado? Nossa, ficou mais massa que eu imaginava. Mas na hora que eu levar lá, vocês vão entender melhor o que eu fiz com isso aqui. Galera, eu não ia filmar não, mano. Mas agora eu decidi filmar como é que eu vou fazer o suporte do motor. Porque eu acho que vai ficar... É um negócio bem interessante, tipo, a forma como eu vou fazer. Ó, tá aqui já o rolamento que eu quero usar. Aqui nesse talheiro aqui, que tem um monte de tubaiada aqui. Eu já achei o tubo que eu vou usar por dentro, tá ligado? Que a gente vai usar pra usinar, que vai ser o interno. E o externo, rapaziada, eu achei esse aqui, ó. Esse tubo aqui, ó. Só que se vocês forem ver, ele fica meio folgado, ele não tá justinho, tá vendo? Mas é o mais próximo que tem. É um tubo velho que tá aqui. Então tá liberado pra usar. O que a gente vai fazer, mano? Eu vou cortar o pedaço que eu preciso. Vou levar lá na solda pra eles encherem de solda toda aqui, ó. Em volta. Onde vai ficar alojado o rolamento. E aí depois, quando for pro torno pra usinar, aí faz a usinagem pra ficar, tipo, ajustado no rolamento, tá ligado? Se vocês forem ver, tá frouxão. Quer ver? Eu vou cortar e já mostro pra vocês enchendo. Aí, fiote. Quer ver o ajuste de rolamento que o papai fez, hein, cara? Quer ver? Hã? Que surto que, rapaz? Foi na lixa e nos olhos, ó. Deixa a arrancada aqui. Hã? Nunca mais sai. Tô bom ou não? É. Paquim. Paquim muito nos olhos. Rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia encher essa peça aqui, mano. Mas eu acabei achando um tubo. Tava certinho, ó. Daí eu só usinei ele e encaixei o rolamento aqui dentro. Então vai o rolamento desse lado, o rolamento desse lado e o tubo no meio atravessando. Obrigada. O cubo que eu precisava tá feito, mano, ó. O eixo tem que deslizar aqui dentro. Dos dois lados. Fiz no zóio, mano. Mas o bagulho entrou prensadinho, rapaz. Você não tá ligado? Tá bom demais, sim. Tá top. Ó, galera. Ó, novo funcionário da TSP. Diego, com a ostina. Só quero ver quem ia pagar essa conta aí. É você que tá patrocinando. Oi? É você que tá patrocinando. Fazendo merchan a sua empresa. Ó, é tudo no zóiômetro. Esquadro nem usa. E a Lu, cadê? IPI, só aventar pra não estragar o pinto. O quê? Aventar pra não estragar o pinto. O resto, ó. E o ponto não para, ó. Auricular não tem. Também eu não tô pontinhando, rapaz. Quem vai soldar o soldador, tá ligado? Luva não tem. Ó, ó, ó. Ó o IPI do cara, ó. Ó o IPI dele. Tênisão, shorts, sem meia ainda. Aí já queimou o pé. Tá meia aqui, rapaz. Máscara nem tem a sala, ó. É, rapaz, ela tem que se virar, né, mano? Porque, tipo assim, pra montar, que é o mais podinha, os caras estão todos ocupados aqui. Eu vou deixar pré-montado, igual eu deixei isso aqui, ó. Então eu tava deixo de motor, tá ligado? Deixei pré-montado, os caras só vêm e regaçam na solda depois, entendeu? E aí o cara usa a minha estrutura, usa todos os equipamentos, e pra mim não entra nada. Agora, se tiver quatro pneus na minha caminhonete, e a pneu filho, ele dá quatro pneus. Manda aí, Vi, quatro pneus pra mim, né? Os carrinhos a gente fez tudo, rapaziada, chapa dobrada, mano, que tem aqui na firma, tá ligado? Não é cantoneira, é chapa dobrada mesmo. Detalhos que tinha aqui na empresa. É tudo pra tentar economizar um pouco. Agora, os cavaletes de motor, mano, esse ficou nervoso, tia, olha só. Mano, se liga no cavaletinho de motor que eu fiz, rapaziada. Bem robusto, bem estruturado, tá ligado? A gente vai chumbar ele no chão com os chumbadores aqui, ó. O negócio não vai, mano, não vai mexer, mas nem que a pega, tá ligado? E se liga, ó, eu fiz ele todo rolamentado, rapaziada. Você vai mexer no motor, não fica mais aquele negócio que fica travando. Quem tem cavalete de motor novo, você nem sabe, mano. Você vai virar o motor assim, fica travando, é uma merda. Aqui não, tio, ó. Aqui é com o rolamento, você trava aqui em cima com a chave. Pra você encaixar no motor, o que você faz? Você arranca aqui, ó. Tira a peça fora, encaixa no motor, depois vem com o motor já encaixado, na girafa de repente, e coloca aqui, entendeu? Aí você vem de novo aqui atrás e trava de novo essa bagaça aqui pra não correr risco de cair pra frente. Aí, ó. Mano, esse aqui eu achei massa demais, velho. Ou também, se quiser arrancar esses quatro parafusos aqui, ó, vai pra base inteira, entendeu? Top ou não? Agora só o que falta, rapaziada, é dar uma limpada nessa mesa aqui, que eu vou levar essa mesa aqui também lá pra eles, que eu prometi. É uma mesa top, mano, bem estruturada, ó, bem filézona. Só preciso dar uma reformadona nela geral, isso aí a gente vai fazer lá porque eu não tive tempo. E eu que fiz essa mesa, galera. Eu fiz essa mesa que faz muito tempo atrás, mano, sei lá, faz uns 10 anos, eu acho. E ela tá aqui no quartinho de bagunça aqui, ó, só com a tinta em cima, a gente tá reformando esse quartinho, vai tirar tudo daqui, então eu já vou levar essa mesa aqui lá pra eles. Galera, já carreguei tudo, mano. Olha aí. A mesa, uns cavaletes, outro bagulho que eu não mostrei pra vocês ainda, esqueci. Agora partiu. Vamos lá entregar isso aí pra eles, ver qual que vai ser a reação do Digão, do Mico, de todo mundo lá da oficina. E, mano, tipo assim, esse não foi um vídeo fácil de gravar, tá ligado? Não foi um vídeo que eu gravei em um dia, eu perdi vários dias a trazer vários vídeos do meu aqui do canal. Pra eu poder tá fazendo isso aqui, rapaziada, porque, tipo assim, se eu não fizesse, mano, ia ter que comprar. Não ia achar do jeito que eu queria, não é barato, tá ligado? E se eu não fizesse, ninguém ia fazer. E, mano, os moleques são muito meus parceiros, é a família mesmo, tá ligado? Meu canal hoje faz parte, mano, a 2RH, a nossa oficina faz parte do canal, então eu pensei nisso em mim, pensei nisso nos meninos, pensei nisso em vocês, pra ter uma oficina mais da hora, pra ter um ambiente mais legal. E eu espero que vocês estejam gostando, mano, estejam curtindo o vídeo, se vocês estejam gostando dos presentinhos novos, e bora lá, vamos ver qual que vai ser a reação do Digão, mano. Ai, minha rapaziada, estamos chegando aqui na 2RH. Ah, papai Noel chegou. Nossa, velho, vim trazer os presentes que eu fiz pra vocês. As coisas ficaram prontas. Meu pai foi buscar peça pra valer. Sem problema, cheguei. Caralho, mano. Eu vou curtir, mano. A mesa não deu tempo de eu pintar nada, porque, tipo, peguei ela agora de manhã, tá ligado? Ah, eu só vou levar ela de volta. Vem forte. Nervoso o cavalete ou não? Não, não. Não tem um negócio de ferramenta que faz um cavalete desse aqui mesmo. Não esquece, tio, você vai ver o rolamentado o bagulho ali, ó. Roletado e tudo. Vai dar mais potência dos motores. A hora de virar ele, vamos tirar ele pra vocês verem. Primeiro de tudo, o seu carrinho, mano. Tira ele daí. Esse era o meu carrinho? É. Tudo fodido. Isso, Jumento. Você vai levar a peça, levar as coisas. Ah, e aí se não tiver o que levar, não, ele faz de skate. Mas você acha que eu não tô pensando nisso agora aqui, ó. Pera aí, vira pra cá. Ficou top ou não ficou? Meu, que isso, mano. Não, o que deu pra fazer é aquela bosta. O que deu pra fazer é o louco. Não chama de bosta, cara. Não, e pode perceber que eu reaproveitei tudo, mano. Ó, todos os bagulho que já era dele, tá ligado? Ah, já era dele? Só dinheiro, né? Já aproveitei tudo. Só tinha uma chapa em cima, só aí já era. Só dinheiro era dele? Tudo, mano. Tudo era dele. Primeiro. Isso aqui vai aqui embaixo. Oh, o que? 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 Aí saiu o outro carrinho. A gente, caiu todas as borrachas. Pega lá, Luque. Mano, isso é um trabalho pra eu fazer, tio do céu. Você não tá ligado. Hã? Que imagine. E eu que fiz tudo, viu. Só não soldei. Eu que cozinei, eu que cortei, eu que projetei. Fiz parceiro lá da firma de soldado aí. Ah, e eu que montei também essa porra aí. Eu que ponchei tudo. Ó, se liga. que tá travado esse aqui do que lá não tá travada foi do que é o menino dos olhos de lei de gão posso botar o motor de fórmula truck aqui agora e girar filéu não olha isso aí por exemplo você pega aqui ó aqui aí ele sai o limitador é aí você sai coloca no motor depois se encaixa de novo entendeu é muito mais seguro que eu trabalho as bandejinha para separar os parafusos colocar em cima da bancadinha essa aí deixa em cima do celular da bancadona agora esse aqui é top moleque isso aqui nem você para fazer ainda esse é a grelha vou levar a ver se deu certo eu fiz um desenho pela medida que eu tirei uma vez vai dar certo nessa foto da berrada aí rapaziada segura o lavador de peças o que acontece mano antes eu lavava as peças e as peças que tirem de gão mostrar as peças ficava tudo aqui dentro tá ligado aí você lavava já isso aí é sujando mesmo tempo é uma bosta agora aqui ó você coloca essa grelha em cima você lava a peça aqui e tipo a sujeira cai tudo lá para baixo entendeu e a peça fica limpinha mano tô aqui demais ficou forte mano só essa mesmo que precisa dar um talentinho né tá ligado a lixada na madeira e pintar de preto também né mano tá muito amparada eu tinha falado de sala de motor não sei que eu que eu tive uma ideia daqui a pouco a gente fala legal e aí o peidão aí digão pronto tá é que nós não filmou o peguinho que nós demos aqui né e você você levou um cão pau digão levou não levou fala aí agora não você tomou um pau você ficou que nem a minha gente tem as pernas aqui agarrada eu socando você vamos fazer o seguinte quando o minhoca for lutar com o clébinho eu luto com você demorou demorou você cinco minutos sem perder a amizade tá bom sem perder o parceria do canal tá bom chegou o marquinho no que eu tô aqui ó eu tô ali ó vai considers each other o pai né o venti eu tenho aquele carrinho nosso laranja aí aqui virou virou preto E agora bota a câmbio aqui, o câmbio tá levando o câmbio lá, o motor lá, ó lá, ó lá, ó lá, é mais criança que a gente, ó, ó, se liga aqui ó, a bala de motor, é esse aqui que tá tudo, ó, é esse aí, muito bacana, meu Deus, esse aqui tá pra lá, tá aqui assim ó, ó, se solta aqui ó, se tira pro motor, é que é o limitador, entendeu, né? Acho que você tem que dar uma reformada, né, pintar ela e tudo mais, tava fazendo tempo que tava parada. Olha os carrinhos, muito 10, cara, olha, borrachinha, não vai mais perder os parafusos, nós temos só que agradecer, né, meu? Não, é porque é pensar, pensar assim, há seis meses. Muita gente que fala às vezes besteira e não sabe o que fala, a gente tá sentindo na pele o que que é ter um amigo e ter parceiro aqui dentro dessa oficina. Não, e pensar assim, né, que há seis meses atrás, que foi mais ou menos que a gente começou a gravar, a gente tava pra fechar as portas, a gente só não sabia quando. Pois é. Porque o movimento, o carro de corrida. Contra, nós tínhamos conversando sobre isso, né. O carro de corrida te dá dinheiro, tipo assim, de vez em quando, não é muita coisa, você tem muito gasto, né, e na situação que se encontra no Brasil, você arrumar patrocínio, todo esse tipo de coisa, é muito difícil. E carro de rua não vinha bem também, aí. Porque ninguém conhecia também, né? É, conhecia, exatamente. Exato. O up que deu na oficina, a entrada de vocês, é coisa de outro mundo. Eu acredito muito em Deus, assim, porque eu te acompanhava, eu já até falei isso pra você, e quando Deus colocou você lá, cara, virou nossa cabeça, nossa vida. É, é o anjo que veio. Deus põe os anjos na vida da gente, a gente só tem que se identificar. E vocês na minha também, né, caralho? É. É a parceria, porra, não é só eu que fiz pra vocês. A parceria não é só mexer no carro seu pra você divulgar, a parceria é isso aqui, não é, não é questão material, é que ninguém vê tudo que a gente vive por trás das câmeras junto, tanto que a gente batalha aqui junto com você, você com a gente. Não é estranha isso aí, indigão. É, não é, não é, não é, não é, não vejo, o Diego é viado, mas eu não tenho preconceito. Ele, ele, mas ele e o amigo, tá, não pode falar viado. É, agradecer uma vez que a TSB também patrocinou, os parceiros, os meninos da TSB lá, cara, e cê sabe, né, daqui pra frente é só pra cima, nego, não volta mais pra trás, não. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ó, tamo junto fechado, mil por cento. Tá ok. Coração, meu, isso aí, filho. Gostaram, Ana? Muito, muito, obrigado, 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 obrigado mesmo. Valeu, nunca, ninguém tinha feito. Carinho, carinho é uma coisa que a gente recebe com muito amor no coração, viu, obrigado. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Tem uns parabôs pra ninguém tá fixado mesmo. Não, o bagulho é pra ninguém, mas pra não sair mais daqui, tá ligado? É, o bagulho fixar é ficar preso mesmo, hein. É isso aí, minha rapaziada. Tá entrega os presentes. É, isso aqui faz parte da nossa novela de marcha, mano, a nossa arrumação da oficina. Espero que cê tenha gostado, né, hein. Não sei como te agradecer, né. Porque é só trabalhando e cultivando essa amizade, nossa, essa irmandade, né. Mais ou menos, né. É, tá amigo seu, senão. Também, mano. Vem de quando eu tornei, mano. Isso aconteceu de cuequinha, que eu... Mas, pô, calma, se eu andar de cuequinha, o que é seu tá guardado, né. Ó, já dizia o seu madrugo, o meu, que já falou, ó, vingança nunca é plena matar a minha galera. Acabei de trazer um monte de presentes pra vocês, tá pensando em se vingar de mim, velho. É isso que tá vendo dela? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, tá. Vida vingança entre eu e você. Isso aqui é 2RH. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Depois a gente vai fazer o vídeo de como vai ficar ali a arrumação, de como que vai ficar esses presentes que eu trouxe aqui pra eles, tá ligado? Esses novos equipamentos, no lugar que eles vão ficar, mostrar funcionando ali o cavalete de motor, quando a gente for montar algum motor meu ou de qualquer outro cliente, enfim. Em breve, em breve, vocês vão ver que tudo está lá daqui na 2RH, demorou? Valeu, rapaziada. Deixa o seu like comigo. Nossa, deixa muito like, meu irmão, porque eu vou te falar, velho. Eu demorei uns... Você pode ter uma de corrida assim, uns 3 dias, 4, corrida assim, ó, de inteiro fazendo isso aqui. Esse é fraco de serviço. É, fraco de serviço. Falou, rapaziada, é nóis. Conheço o seu achorãozinho da estrela. Essa vida tá demorando pra você abrir o bico. É, ninguém que fez isso pra gente. A gente tem que ter gente que lutar sozinho, tal, então, tipo, é massa, mano. É massa. É massa. É massa.